Ex-dirigentes da Confederação Brasileira de Vôleibol e políticos do município de Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, são alvo de uma operação contra a fraude tributária. Segundo a Força-Tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mais de mil empresas recebiam benefícios fiscais ilegais. Algumas delas recebiam valores da Confederação Brasileira de Vôleibol para prestação de serviços que nunca foram realizados. De acordo com a denúncia, o ex-presidente da CBV, Ari Graça Filho, manejava os recursos de patrocínio do Banco do Brasil em próprio benefício e do grupo criminoso, celebrando contratos com empresas recém-criadas, sem estrutura de pessoal e estabelecidas em sedes fictícias. A décima vara de Saquarema expediu 14 mandados de busca e apreensão. A justiça determinou também o bloqueio de 52 milhões de reais dos envolvidos. Além de Ari Graça, que hoje é presidente da Federação Internacional de Vôleibol, também fazem parte da lista de investigados. Antônio Pérez Alves, ex-prefeito de Saquarema, Manuela Pérez, atual prefeita da cidade e mulher de Antônio, Fábio André Dias Azevedo, ex-superintendente da CBV e atual diretor-geral da Federação Internacional de Vôleibol. Na Casa de Ari Graça, a polícia apreendeu 15 mil dólares e 20 mil reais em dinheiro. A Confederação Brasileira de Vôleibol informou que coopera com as investigações de que foi vítima de ex-dirigente e que vai tomar todas as medidas para ser ressarcida. A Prefeitura de Saquarema informou que essa operação não é referente à gestão atual e a lei foi criada em 2003, gerando novas receitas para o município. Não conseguimos contato com Ari Graça Filho, ex-presidente da CBV.